Onde está? Onde está o quê? A pizza. Precisa de dois caras pra entregar? Ah, eu acho que a gente bateu no quarto errado. Oi, é o... E aí, Sammy? Quem é você? Por que você fez isso? Fez o quê? É ele. É ele, Sammy. Não chega perto. Eu já verifiquei. É ele mesmo. Então... Eu sei. Eu tô bonitão, né? Vocês dois estão, tipo, juntos? O quê? Não. Não. Ele é meu irmão. Ah, saquei. Então, acho melhor eu ir embora. É, é. Eu acho melhor. Desculpe. Depois me liga. Tá. Eu ligo, Cat. Christy. 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 Eu... ara. Eu... 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 Eu...